Fala galerinha, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Então, olha só, vamos fazer o seguinte, a conta continua evoluindo, e eu percebi que tem uma missão que eu tenho que fazer aqui, que é uma missão que vai me dar bastante pontuação, 250 tampinhas dentro do passe da temporada, e a missão conclua as expedições. E aí, eu estava trocando ideia com o pessoal do clã, e a gente percebeu que é um assunto bastante delicado. Normalmente, o pessoal tem alguma dificuldade. Então, eu vou fazer aqui uma das expedições, porque as expedições são essas, elas liberam depois de um certo momento no game, e elas dão prêmios muito interessantes. Então, elas dão chaves aqui, essas chaves aqui são chaves de armas, essas são missões mais difíceis, que elas te dão um item que é chave de equipamento raro, e normalmente, aquilo que você precisa, dinheiro, combustível, materiais, e principalmente sucata, que é o que a gente utiliza para evoluir as armas. E como eu estou precisando evoluir minhas armas agora, então a gente vai fazer essa aqui de sucata, que ela não é difícil, ela até é muito fácil, mas ela é muito chatinha. Essa fase aqui, eu percebi que toda vez que eu faço, ela tem a mesma configuração. Então, a primeira fase é muito, muito complicada. Se você não prestar atenção, e pode ser que eu nem consiga, mas vamos lá, vamos tentar gravar aqui para vocês. Você vai precisar de 10 tomatinhos para concluir. São 4 para habilitar, e depois mais 2 tomates por fase, que são 3 fases. Então, vamos lá, vamos começar aqui a fase. Eu vou escolher um dos meus personagens. Eu vou com o Peter mesmo, tá? Eles estão quase com o mesmo level, tá? Mas eu vou com o Peter. Vou selecionar o Peter. Deixa eu ver aqui, os equipamentos deles são esses aqui. Eu acredito que eu tenho um capacete novo, que eu ganhei. Esse azul, eu vou colocar. Deixa eu ver aqui, se tem algum outro item adquirido aqui. Tem, ó. Não. Essa mochila aqui, ela... Menos eu vou aqui, passa a mochila, apesar de eu perder um pouco de vida. Ela é interessante, tá? Vou colocar a mochila no Peter. E até pelo fato de ser incomum. E é desse jeito que a gente vai com ele. Então, a gente vai clicar em iniciar. Vamos gastar 4 tomatinhos. Vão sobrar 6. E são 3 fases na sequência. 2 para cada fase. Ele está com 600 de life. E eu tenho 35 kits médicos de consumível para... Kit de primeiros socorros, né? Então, essa primeira fase das 3 é a mais chata, tá? Porque vem uma sequência de explosivos muito, muito em cima, muito próximos. Então, se você não fica atento, você faz a fase toda de 12, tá? Toda de escopeta. Então, vamos começar aqui. Outra coisa. A cada fase que você conclui, você vai ganhando 10 sucatas. E no final, você ganha mais 50. Então, no total, você vai ganhar 80 peças de sucata ao concluir esse processo. Você vai precisar de 10 tomates, beleza? Vamos fazer a primeira vez aqui. E essa, eu acho a mais chata de todas. As outras, dá para você administrar tranquilamente. Agora, essa aqui é normalmente onde eu perco vida. Vamos ver se... Esperamos que a gente não tenha problemas aqui, tá? Vamos lá. Vamos no loading. Pronto. Porque fica intercalando. Ó, você tem que atirar muito rápido. E ele chega perto de você, ó. Já tomei dano. E aí, você tem que ficar muito esperto. E aí, depois, ele se afasta. Ó, eu não vou curar. Porque agora é administrado. Ah, ainda tem esse abençoado ali, ó. Vou ter que me curar, porque senão... Ah, morri. Olha só. Aí, ou eu gasto 20... Para reviver. Ou eu me rendo. Se eu render, eu vou ter que gastar mais 4. Então, eu vou gastar 20 de ouro aqui, que eu não queria. Tá? Mas isso é até bom para vocês verem o que acontece. Eu vou gastar para reviver, só para continuar a fase. Para mostrar para vocês. Eu falei para vocês que esse aqui é o processo mais chato. Vou esperar ele vir. Agora está mais tranquilo. A gente vai administrar. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Você tem que ser muito rápido na escopeta, nessa primeira fase. E não pode deixar ele se aproximar. Porque quando ele se aproxima, ele explode e ele dá dano em você também. Então, essa aqui, ó. Você vê, eu estou com o life cheio agora. Obviamente, porque eu paguei 20 pecinhas de ouro para poder continuar. Agora, essa fase, você faz toda a escopeta. Sem necessidade de usar a arma especial. Eu marquei. Eu deveria ter usado. Mas vamos lá. Essa sequência agora. São vários zumbis na sequência. Tem até explosivo. Mas é uma quantidade grande de zumbis. Mas sempre que possível, use a arma especial. Se você não está com uma velocidade no clique do mouse. Ou no posicionamento do cursor. Para onde você está apontando a arma. Rápido. É que é muito, 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 muito zumbi. E aí, tem que ficar ligado. Tem dois explosivos. E aí, você tem que fazer uma limpeza prévia. Porque senão, se você tentar acertar os explosivos. Você não vai conseguir. Por causa dos zumbis pequenos. Que ficam como se fosse um escudo. De proteção. Aí, aqui. Você tem três. E aí, depois vai chegar mais dois correndo. Sempre procurar atirar na cabeça. Eu não espero muito. Aqui, mais uma sequência de vários zumbis. Procure sempre atirar em cima. Para você conseguir o bônus. De cinco dólares. Por zumbi que você mata na cabeça. Você vê que aqui é bem administrada. Essa sequência aqui. Tirando um ou outro desses corredores. Sempre, sempre acertar na cabeça. Porque... Bônus de tiro de cabeça. 125. Significa que eu matei 20... Mais 5. 25 zumbis na cabeça. Então, um bônus. E você ganha de pontuação. Então, mesmo na fase que você só ganharia a sucata. Você ainda ganha do bônus de tiro de cabeça. Então, isso é importante. Juntar dinheiro. Porque o dinheiro chega uma hora que fica muito difícil você conseguir. E essa última fase. Continua com Life Full. Obviamente, porque eu gastei 20 de ouro. Não queria, mas acabei gastando para fazer o vídeo. Vamos lá. Então, aqui. Essa última fase. Aparece alguns personagens que para esse nível. Alguns NPCs. Que para esse nível que eu estou. Eu só vejo aqui. Que são policiais. Que estão com... É como se fosse um colete. Eles estão com capacete. Então, atirar na cabeça. O dano é reduzido. Mas eles estão com um abdômen aberto. Igual o explosivo. Então, aqui é o seguinte. Você vai matar esse aqui primeiro. Você já pode recarregar. Aqui do lado já vai ter um. Aqui do lado vai ter mais dois. E aí você fica ligado para esses que vão chegando. Vai ter mais um corredor. E aí você vai... Pode até recarregar aqui já. Está falando que vem o Leviathan. E aí fica a dica para matar o Leviathan. O Leviathan é aquele zumbi mais resistente. Que vem com escudo. Ele vai vir ali daquele fundo. Ficam caindo esses zumbis de perto. O Leviathan é o seguinte. Atira nas pernas. Aí ele vai descer. Vai soltar o escudo. E aí você acaba com ele. Leviathan o esquema é muito simples. É sempre atirar. Olha. Esses zumbis que eu falo para vocês. Olha. Esses policiais aqui. Se você atirar na cabeça. Não vai dar muito certo. Eles têm uma... É como se fosse uma blindagem. Olha. Na cabeça. Olha o dano. Muito reduzido. Agora. Se você atirar no abdômen. Vou dar outro tiro na cabeça. Ele deitou. Mas nada de dano. Mínimo dano. Mais um tiro na cabeça. Olha lá. Na cabeça. Só que ele está com o capacete. Vamos salvar o meu amigo lá no fundo. E aí você pode ficar enrolando aqui. Vai ficar parecendo um zumbi. Vai dando tiro no rapaz ali. Na cabeça dele. Até você matar. Se eu tivesse acertado o abdômen dele. Eu já tinha... Terminado com a vida do rapaz. Agora aqui. Mais uma sequência de... De abençoados. Né? E vai chegar... Prepara. Vai chegar um saltador. Vou usar aqui. Vou dar um tiro fora. Porque eu quero atirar na cabeça desse droga. E aí só falta aquele. Acertei aquilo lá. Terminei a sequência. Vamos lá. Acabar. E... Beleza. Terminamos a sequência. Então... Vocês viram que é muito tranquilo. Essas outras duas... Duas fases. Agora o crítico. É aquela primeira. Por causa dos explosivos. No final. Você vai ganhar mais 50 sucatas. Tá? E um guia de evolução. Tá? Esse guia você... Ganha... É... Você utiliza para... Experiência do seu personagem. Né? Você vai ganhar mais 46 de experiência. Então... Vou fazer isso aqui. Ganhar mais 46 de experiência. E... Peguei as sucatas que eu preciso. Para evoluir as minhas armas. Então eu vou vir aqui em campanha. Ó. Já estou quase terminando a região 4. Vou dar uma melhorada aqui. Na minha submetralhadora. E... Vou melhorar mais um item. Mais outro item. E... Eu melhorando mais esses dois itens aqui. Eu já vou conseguir a pontuação necessária. Para poder... Concluir essa missão. E está faltando só um item de evolução aqui. Para que eu possa concluir também. É... Evoluir. Mais uma estrelinha. É... Nesse fuzil de assalto. Beleza? Então... Fuzil tático. Então é isso aí pessoal. É... Mais uma vez agradeço por estar acompanhando o conteúdo. Tá? Não deixe de se inscrever. Clique... É... Em curtir se você curtir o vídeo. Compartilhe o vídeo. É... Se inscreva no canal. Assine as notificações. E vamos continuar acompanhando a nossa evolução. Tá bom? Obrigado. Tchau, tchau para vocês. Tchau. Tchau.